Oi Nex, estou aqui fazendo minha unha, essa cor linda que chama Ivete Sonâmbula, vamos arrasar ali a sala. A sobrancelha com essa coisa linda, poderosa, que tá pra arrancar tudo, meu. E aí, Ritinha, dê um alô pra galera. E aí, galera. Assistindo o meu Vitória que brocou, o meu Vitória que tá brocando. Tô muito orgulhosa do meu Vitória, meu Timão. Estamos prontos, lindo. Tem um tipo de uma névoa, meu, o que que tá acontecendo? Tá vendo essa névoa? É um f... Agora fuma. Oi Nex, estamos aqui com ele, ó. Fala gente, Nex, Nex, você chama? Nex, Nex, Nex. Eu sou a garota safada. Bom, eu sou a garota safada e ele é? Eu sou o Wesley Safadão. E aí, galera, como é que tá esse trabalho, esse job, Timão? O que que você tá comendo aí? E aí, Rol? Massageando a cabeça da tartaruga. Meu meu pé é a cabeça de uma tartaruga. Dança da tartaruga. Meu Deus. Já o resto, os demais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.